gente chegamos aqui em bálsamo saímos de mirasol muito bom lá e aqui ó essa hora mas ainda tá uma frentezinha fria então a gente ainda permanece com casaco e vamos agora descobrir as belezas de bálsamo interior de São Paulo Oi gente estamos agora esperando para sair de bálsamo interior de São Paulo a hora 3 e 15 mas aqui parece mais um cenário de um filme porque o lugar é muito calmo tem agência bancária tem carros modernos mas ao mesmo tempo você volta ao passado pessoas pedalando e as ruas assim como vocês estão dormindo muito calmo sempre calmo assim alguns carros passando alguns comércios mas é muito calmo muito bom para quem quer descansar porque o silêncio aqui é bem grande canta o canto dos pássaros e só algumas pessoas que passam de bicicleta de carro e a gente agora vai a caminho de São José do Rio Preto Oi gente infelizmente estamos já partindo dessa cidade São José do Rio Preto interior de São Paulo clima agradabilíssimo muito verde muito calma cidade e a gente vai deixar saudade né o nosso coração mas a gente vai voltar aqui eu quero que vocês curtam um pouquinho do que a gente passou aqui e essa é uma das esquinas que nós estamos e uma beleza e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.